E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Kelvin, estou aqui trazendo mais uma gameplay ranqueada de Arena Off-Valor pra vocês. Gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, que já se inscreva para não perder nenhum de nossos vídeos diários. Estou aqui coletando a recompensa aqui de um evento. Vamos lá, trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay ranqueada. Olha só, vamos lá. Vamos iniciar uma partida solo. Vamos tentar pegar o nosso ADC ou a Butterfly, porque no vídeo anterior eu vi que ela é uma personagem bem roubada, mas eu ainda não joguei com ela. Não tenho nenhuma proficiência com ela. Então eu tenho um certo medo de trazer ela, porque se eu não conseguir jogar direito eu vou acabar perdendo e assim ficando um pouco mais longe de nosso objetivo. Que é alcançar o ouro. Muito bem, vou mostrar de novo nossos colegas que são uns com 100% de vitória com o Aro Rei. São uns atualmente com 10 partidas com ele. Eu não tenho jogado apenas com ele, eu joguei também com outros personagens antes de iniciar com o canal, para poder alcançar a posição de bronze 1, para poder começar a gravar e assim mostrar para vocês eu chegando ao prata. E se Deus quiser eu também vou estar mostrando para vocês eu chegando ao ouro até o final do ano. Atualmente estamos prata 3 com 2 estrelas, se conseguimos ganhar essa partida vamos ficar prata 3 com 3 estrelas e assim na próxima se vencer já fica com 4 estrelas e creio que teremos bravura o suficiente para poder conquistar a próxima estrela com a bravura e já pularmos direto para o prata 2. Vamos assim subir na escalada de número de posição por posição de níveis por níveis por cada uma das bordas começando com a de bronze agora com a de prata e quem sabe mais na frente com a de ouro. Eu estou trazendo aqui para vocês apenas partidas ranqueadas de arena of valor, todas as minhas partidas que eu vou trazer aqui de arena of valor. Vou estar trazendo ou de algum evento ou de ranqueada porque o meu objetivo é mostrar para vocês sempre uma gameplay um pouco mais séria para que assim possamos aprender um pouco mais inclusive o estilo de jogo. que masterizando um personagem só igual estou fazendo com bar o rei conseguimos assim fazer contra jogadas e até mesmo segurar o jogo para poder ser carregado pelo time porque às vezes você carrega às vezes você é carregado. E aí rapaz reconectando mas eu tô com internet Mas claro se vocês quiserem eu posso trazendo também gameplay de outros personagens sendo um pouco menos tryhard e sair colega reconectando preciso manter as minhas conexões aqui para não tomar nenhum tipo de punição por estar afk. Não, não quero só quero jogar meu filho deixa eu jogar rapaz eu odeio tutorial Ih rapaz olha essa conexão que lag é esse meu irmão Se for o Arthur que tiver ali no bot eu tiver lagado desse jeito posso desistir porque não vai ter como jogar. É rapaz negócio que tá meio feio vou fazer o seguinte talvez pode ser o meu provedor de internet vou estar desconectando do meu wi-fi iniciando a conexão pelo meu 4g. Isso aqui não é uma promoção gente tô usando o 4g da Claro eles não estão me pagando nada para poder fazer esse tipo de propaganda estou apenas comentando que estou utilizando da internet deles é o resultado não é dos melhores mas já dá para jogar. O que é importante muito bem segue o jogo rapaz rapaz jogar contra um Arthur usando a 3g sem dúvida vai ser uma grande aventura porque como vocês podem ver nas minhas partidas anteriores que eu estava jogando com ele na top lane ele é bem forte. E se você der alguma bobeira e ele iniciar em você você com certeza vai acabar morrendo. Vamos lá bate 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 o que dá rapaz olha o dano dessa torre. Tudo bem bora puxar olha só com o 4g eu tô conseguindo ter uma conexão com pouco lag beleza puni ele o máximo que eu pude ali rapaz essa flechada de longe desse cara. Achei isso forte demais muito bem vamos ficar aqui escondidos é melhor continuar escondido. E se esse Arthur iniciar em mim comigo comigo com essa vida com certeza não vai dar bom vai dar muito ruim. Achei isso colocaram um pouco de crítico opa tomo um stun valeu falou. O que você está pensando que é para vir para cima de mim desse jeito meu irmão? Aqui era o rei. Você tem que deixar eu farmar e comer o rim depois da shurikenzada. Você está achando que é o que você é Arthur você não é rei aqui não meu filho. Aqui o rei é ar o rei. Vamos lá. Sempre caetando os minions para você não ficar tomando dano de graça deles. Vamos usufruir aqui da nossa cura. Vamos caetar o nosso coleguinha aqui que está achando que pode vir para cima da gente de qualquer jeito. Vamos mostrar que não é desse jeito que as coisas funcionam. A nossa curinha ali não voltou ainda. Rapaz, rapaz que jogo travado com esse Arthur. Preciso trocar de lore, preciso trocar de posição aqui. Porque se eu continuar com esse posicionamento aqui eu não vou conseguir fazer muita diferença no jogo. Porque querendo ou não o Arthur ele é um personagem muito forte contra quem é frágil, digamos assim, igual o aro rei. Aro rei ele é um atirador. Atirador eles não tem uma defesa muito alta. Então a gente tem que bater com o que dá. E infelizmente o que temos no momento não é um dano muito alto. Mas só de fazer um bullying nele aqui na lane e puxar a torre já é uma vantagem. É, beleza. O que está na minha lane aqui? Ah, eu também é um Arthur. Estava Arthur contra Arthur e agora o rei. Beleza, vamos recuar um pouco. Quem sabe a nossa cura aqui atrás da torre não voltou. Voltou. Sempre tentem voltar para trás para poder pegar essa curinha. Porque querendo ou não ela dá uma boa diferença. Ih, rapaz, voltou aquele atirador de novo. É, vou perder a troca. É normal perder a troca, afinal eu estava com menos vida e menos itens também. Ele estava com mais gold do que eu. Por causa daquela pressão que o Arthur estava colocando aqui na minha rota. Eu não estava conseguindo fazer o gold direito. Infelizmente já levaram a nossa torre lá no topo. Mas infelizmente eu tenho que continuar ali no bot com o nosso colega. Porque se... Ah, não, cara. Se entregou um abate para o cara. Vamos lá. Olhar aqui para frente. Sem visão. Rapaz, bicho roubado. Rapaz, não tem como. Eu pensei que eu conseguia matar ele e voltar, né? Pelo jeito não deu muito certo não. O Arthur ali me cobrou. Rapaz, 1.800 de dano a ataque normal dele. Crudo. Começar a jogar com esse Yorn também, uai. Olha só, já cobraram três torres nesse time. Não, render-se nunca. Que isso. Eu me render, certamente não sou eu. Aqui é BR, meu filho. Você vai lutar até o fim. Não importa quem você seja, não. O problema é que o pessoal está entregando umas vantagens aí que não deveria entregar. Vamos lá, vamos pegar um pouco mais de dano aqui. Eu não sei o que o meu time está pensando. Vocês estão querendo dar um dive no Arthur e eles estão muito na Disney. Ah, mas se eu vou dar um dive nesse Arthur, eu vou. Por quê? Porque eu estou na Disney. Não, você vai morrer. Você pode me dar um dano muito alto. Mas que você vai morrer, você vai. Eu vou te cobrar. Beleza. É. Tem lado não. Vou tentar lutar com o time aqui para poder compensar a força deles. Porque querendo ou não, eu sou um dos mais fortes do meu time no momento. Por mais que eu não esteja pegando os abates, eu sou um atirador. DPS tem um bom dano. Só isso em si já me garante uma certa vantagem. Toma. Não, corre. Corre. Caramba. Olha o move speed desse cara, mano. Queria ter saído aquela vez que eu joguei de Arthur contra um atirador também. É muito fácil você de Arthur matar um atirador. Você só liga a sua skill primária de dano. Sai correndo para cima do cara, mete a espadada de cima para baixo. E só sair girando. Rapaz. Espera aí. Estamos com um a menos? Ah, mano. Fala sério. Justamente um dos personagens principais da composição. Não. Estou gravando o vídeo e vou jogar até o fim. Vamos lá, dá um danozinho no pessoal. Rapaz, esse cara dá foice aqui. Aguenta dano demais. Oh, como assim? Esse cara bate de longe? Nossa, o cara já matou oito. É, rapaz. Não tem como vencer isso aqui mais não. Estou continuando pelo fato de CBR mesmo ser teimoso. Porque estamos com um a menos. E o time deles já está muito forte na frente. Eles estão com o dobro de abate. Já levaram praticamente todas as torres. E a composição deles nos permite engajar de uma forma muito forte. Espera aí. Está com dois a menos agora? Pronto. Só isso que Arthur precisa fazer para poder matar um atirador. Partir para cima dele e partir ele no meio, literalmente. É, se bem que esse assistente dele aqui deu 63% de dano. Nossa. Mas onde é que esse cara estava que me deu esse dano todo? Bem, vamos ligar o Wi-Fi novamente e ver se a conexão estabilizou. Reconectando. Meu filho, vamos lá. Você está no Wi-Fi. Naturalmente é para você ser mais rápido. Vamos lá, né? Vamos tentar segurar ao menos que se eu conseguir ficar forte, aí já são outros 500. Porque aí eu vou conseguir solar o cara com mais facilidade e tal, e isso vai me permitir conseguir carregar aqui o joguinho e trazer a vitória para o nosso time. Vamos lá, farmando, farmando. Ei, não me rouba o pilf não, filho. Estou aqui dando todo o dano no negócio que você vai simplesmente pegar. Aí não. Tá, vamos lá. Por algum motivo os minions deles ignoraram ali a tropa. Deixa em quando isso acontece. Vamos ali. Bom que daqui eu já volto para a jungle e bora farmar mais. Sempre farmando. Dando stun nos bichos para poder não ficar tomando dano de graça deles. Nossa passiva ajuda bastante para farmar. Ih, rapaz. Está todo mundo lá no topo. Vamos lá. Pega o item. Vamos bater no cara através da torre. Eita! Que dano é esse, meu filho? Raios mortais. Mas foi essa maldição do Alerquim aqui que acabou me matando. Quem é esse cara? M Ganga. Não estou muito lembrado desse campeão não. É. Por algum motivo as tropas da nossa bot lane aqui levou tudo até lá em cima. Ou seja, temos uma certa esperança. Nós temos super tropas. Nós temos super tropas. Na rota inferior. É. Aqui o problema é que é um Arthur. E contra mim não tem como lutar muito contra ele não. Esse cara simplesmente vai pular em cima de mim e vai acabar me matando. Vamos lá. Farmando nossa jungle. Porque precisamos fazer dinheiro rápido aqui. Vamos lá. Stun um atrás do outro. Poder paralisar o buff. E segue o jogo. Dano de ataque. Dano de ataque. Olha só o dano desse bicho. Já está dando um K já. Bora botar mais dano. Até 1900. Rapaz, super tropa não tem nem chance. É, mas a coisa que não tem chance também é meu time contra o time deles ali numa luta um por um. Infelizmente acabaram. Puxando aqui a nossa torre. Vamos lá. Continuar. Puxando. Rapaz, esse cara lá está dando muito dano. Pegando todos os abates. Vamos limpar a lane. Fácil falar, meu filho. Muito fácil de falar. Vamos aqui fazer um dragãozinho de boa. Vamos mostrar para esse cara que a gente tem algum dano também. Não. Rapaz, esse me trouxe o raio do cara para cima de mim, mano. Faz isso não. E quem matou foi o cara com a ultimate de longe. Infelizmente as tropas já chegaram aqui no Nexus. Eles vão estar destruindo aqui o nosso Nexus. Mas, felizmente, nossas tropas conseguiram segurar aqui por um tempo. Mas, espera. Rapaz. O que você está fazendo aí, mano? Ajuda a base. Proteja a base, cara. Esse Arthur está na Disney, mano. Disneylândia total. Como é que eu seguro esses dois? Não seguro. Não tenho DPS suficiente para poder matar eles. O cara só pula para cima de mim e me rebenta. Vamos lá. Vamos tentar farmar. Tá? Deu para matar. Por incrível que pareça. Não sei como isso está acontecendo. Vamos lá. Vamos usar o arrancar para poder encarar as tropas de frente. Vamos usar. Vamos formar a jungle também. Vamos ficar o máximo de forte possível. Por favor, ajude, mano. E nossa base está caindo. Tem super tropas chegando. Acho meio arriscado fazer uma jogada tão ofensiva quanto essa que você quer. Nossa, olha o dano também que eu estou dando para o Scredo. Olha o dano entrando seco. Mil e tantos de dano. Mais de um K. Tá bom. O atirador dele está lá. Não só o atirador, mas o Arthur também. Que novidade que estaria aqui o time inteiro. Vamos lá, gente. Preciso de ajuda aí de vocês. Preciso que alguém tanca para mim para o dano poder encaixar. Não. Morri. Aí, infelizmente, juntou todo mundo ali em cima de mim e não deu para fazer muita coisa. Esse Orne me deu dois mil e tanto de dano para o lado da cara. Mas, ao menos, consegui matar o atirador deles e quase matei o mago também. Rapaz, como é que você me bate parado desse jeito? Só pode estar querendo perder. Ó, o Arthur acha que ele vai puxar mais rápido que todo mundo. Mano, não vai dar certo. Mano, não vai dar certo. Você vai morrer, cara. Se você morrer, acabou. Não vai ter como a gente segurar a base. Nove segundos. Nove segundos. A esperança aqui é que eu, na cena, eu consiga segurar as super tropas. Que não são poucas. Que não são poucas. Que, por sorte, as nossas super tropas que estavam vindo por baixo, estavam conseguindo segurar. Vamos arrancar. Vamos arrancar aqui. Rapaz, você está na Disney, não está? Ou eu que estou na Disney indo para cima de você? Eu já não sei. Você consegue correr mais do que eu. Então deixa quieto. Vamos lá, armadura de fênix. Se eu morrer, eu acabo ressurgindo. Acho bem roubada a passiva desse item. Tá. Paralisa o cara. Dois, um. Pa, estuda de novo. Continua correndo. E segue para a base. Não vamos perder a passiva de ressurreição mole assim. A troca de nada para esse Arthur, não. Vamos lá, segurando as super tropas. Rapaz, o dano delas é elevado, hein. Mas o meu dano nelas também não é pouca coisa, não. É bem respeitoso. Rapaz, 2300 de crítico. Credo. Que delícia. Vamos lá. Vamos fazer. Estudo no cara. Farmo o máximo que dá. Rapaz, olha o dano deles. Credo. Quase que eu não consigo kaitar os caras. Se não kaitar eu morro. Rapaz, eles tem 18 mil de vida, meu irmão. Ele dá muito tanque e também é muito danudo. Olha o dano disso. Mas espera, por que tá vendo sua super tropa? Ah não, porque levaram as três torres. Por causa disso aí só vem a super tropa. Beleza, consegui sair vivo. E o fato de estar com um a menos também faz toda a diferença aqui. É, não vai ter lado não. Vou ter que, infelizmente, entregar ali a torre para eles. Não vou conseguir defender. E perdemos, infelizmente. Estávamos com um a menos no time. Justamente um dos maiores causadores de dano. Bem, infelizmente a derrota acontece às vezes. Perdi o meu 100% de aro rei. Infelizmente por causa de um afk. Também fiquei contra aquele Arthur lá também. Que me prejudicou um pouco a minha fase de rotas. Depois quando fiquei forte. O time inteiro dele estava forte. E já não valia mais muita coisa. Minha rota topo mais apanhou do que tudo. Bem, se eu tivesse vencido na próxima eu já conseguia uma estrela. Só com a bravura. Bem, a proficiência foi média. Conseguiu o melhor ouro por minuto do time. Olha só. Aquele cara com o índio conseguiu o MPV do time. 7.9. Eu só consegui 5. 5.9. É, eu fui o que mais goldou no time. Mas infelizmente não foi possível. De vencer. Mas é isso então gente. Vamos reportar a nossa coleguinha. alertinha. Alertinha. Aqui. AFK. E ela aqui também. Porque ela simplesmente estava trollando. Se matou incontáveis vezes. Não quis jogar junto com o time. Então eu sou obrigado a reportá-lo. Mas então é isso gente. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. De Arena of Valor. Se não é inscrito. Se inscreva no canal. Para não perder nenhum de nossos vídeos diários. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu. Falou e até. Até mais.